Já é época de festa junina e já sabe, toda festa junina tem que ter comidas de qualidade e típicas da região. Mas eis a questão, vamos falar de valores, preços desses alimentos. Parece que o mercado deu uma aquecida nos preços. Um dos produtos mais vendidos para essa festa é o milho. O milho branco, por exemplo, para fazer o tradicional mingau de milho. Ele pode ser encontrado em pacotes de 500 gramas a um quilo, mas os preços variam de acordo com a marca. Algumas tiveram reajuste de 24% nos últimos 12 meses. Em 2015, era comercializado em média de 2,45. Este ano, já está a 3,4. Para fazer a cocada, o coco deu uma elevada no preço. Sem falar na carne de sol, é essencial para fazer a paçoca. Na verdade, em 2016, está difícil de fazer comidas típicas da região com esses valores.